Estamos de volta com o programa da comunidade. Você sabia que pode economizar até 30% da sua energia? É, com o ProLight Energy Card. Olha só como é que funciona. O Energy Card é um produto inovador de eficiência energética que acabou de chegar a Manaus. Seu objetivo é dar qualidade e segurança na energia elétrica de seus clientes, trazendo resultados perceptíveis. O Energy Card é seguro? Sim, além de proteger seus equipamentos contra picos de energia, o Energy Card não altera fiações de energia elétrica e não viola as legislações da concessionária. Quanto posso economizar? A redução do custo extra pode chegar até 30%, mas isso depende do consumo. A função do Energy Card é reduzir as interferências que fazem aumentar o consumo e o desperdício. Energy Card, um produto inovador que trará o máximo de eficiência em energia elétrica. Viu só? Se a sua conta está cara demais ou economizar a luz de casa virou um sacrifício, compre um ProLight Energy Card. E você pode economizar até 30% da conta de energia e ainda amplia o ciclo de vida dos seus eletrodomésticos. Com o cartão ProLight é 100% compatível com as regras de segurança, você não tem que se preocupar. Quer economizar? Então procure os quiosques da ProLight no Manauara Shopping, que pisa o Tucumã e também no iShopping em São José. Economia é com o ProLight. Show de bola! 11 horas e 52 minutos. Pessoal, é muito rápido aqui. Já vieram pegar o cartão aqui da minha mão. Quase me derrubam ainda. E olha, a gente hoje é sexta. Sexta a gente não pode deixar de ter o quê? Dush, 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 dush. Dush. Eu só me lembro do... Eu só me lembro da Míconos. Dush, dush, dush. Música! Não é da época do Eduardo Lima, Míconos, nem Birdense, nada. Meu clube municipal, Ivan Nascimento, nada disso. Tudo bom, Tiago? Eduardo Lima, tudo bem? Tudo bem, Márcia. Que honra, que prazer estar aqui com você. Isso, prazer. Tudo meu. Tudo bem? Prestei meu violão pra ti, mas por favor, me devolve direitinho, tá? Vou ter cuidado. Tiago, cuidado com o meu teclado também. Não trouxeram nenhuma sanfona, nenhum saxofone? Não, aqui a gente faz tudo no improviso. Ah, tá bom. Porque de vez em quando eu chamo sanfona de saxofone. Mas eu vou chamar só de violão e teclado. Eduardo, como é que tá a agenda de shows? Como é que tá a vida? A vida tá ótima, a agenda também tá muito boa, graças a Deus. Tudo tá fluindo muito bem. Hoje é sexta, vai tocar onde hoje? Hoje eu vou viajar, a gente vai tocar em Novo Ayrão. Vai pra Novo Ayrão, tocar em Novo Ayrão? Hoje e amanhã, isso. Vai ter festa lá em Novo Ayrão? Vai ter festa, festa particular e festa da prefeitura. Vai ter festa particular! Festa particular, eu adoro, porque aí sempre dizem assim. Eu nunca tive condições, meu Deus do céu, de pagar ninguém particular pra fazer festa lá na minha casa, pra fazer um churrasco lá na minha casa. Nunca tive condições. Eu me aproveito aqui da festa do pessoal mesmo aqui. Vai cantar o quê? Sertanejo, forró, que a galera pede, a gente faz na hora. Lá, né? Isso. E aqui vai tocar o quê agora? Agora... Separou a música, senhor? Já tá separado, já tá na agulha. Separou? Sim. Tá na agulha? Tá na agulha. Aí ele tinha LP também, tinha aquela agulha do LP, mais ou menos por aí, viu minha gente? Que também não é da época dele, que ele é só da época do CD. Vamos lá então tocar? Qual é o nome da música? Meu Coração Deu PT, Wesley Safadão e Matheus Icaúna. Meu Coração Deu PT, só me lembro dos meus acidentes, meu Deus. Toda vez que eu bato o carro, eu acho que deu PT. Perda total. Vai lá, só na caixa. Pega no violão, um copo, uma cerveja, um whisky, um cigarro Eu não tô nada bem, Vi minha ex beijando outro dentro do carro Não sei por que me ligou Com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém, esperando Confiei demais, me enganei de novo, quebrei a cara Mais uma vez eu tomei pó e por você Mais uma vez o meu coração Deu PT A culpa é sua Se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava E agora fala Que droga de amor é esse que sentia O teu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o passado pra você Show! A pessoa volta e nem me avisa, meu Deus do céu! Vocês vão ficar com a gente até o final do programa, né? Até o final do programa. Telefone pra contato, dá logo pra você ir anotando em casa, rapidamente 99165-7968-99196-2143 Rede social, Facebook e Instagram? Instagram, Facebook, tem a minha página Eduardo Lima e no Instagram, arroba Edu Cantor Edu Cantor, tá vendo você que tá aí do outro lado? Tem muita gente no Facebook, a gente também tá ao vivo pelo Facebook De vez em quando a gente vai entrar aqui no intervalo também com o pessoal que tá no Facebook, tá bom? Enquanto isso, vocês vão ficar aqui tocando aqui muitas músicas, a gente pode pedir também? Claro! Ah, eu vou já preparar uma música, eu sempre coloco os cantores aqui, coitadinhos, numa confusão danada Mas eu vou pedir uma música sertaneja, tá? Vou dar tempo pra vocês acharem elétrico, não se preocupa não Enquanto isso, vamos falar de comida? Hummm... Gente, vocês sabem o que é uma costelinha de tambaqui no tupupi com jambu? Essa costelinha é empanada, tá? É pra aquele dia que você pode liberar a dieta Lá na Peixaria do Almirante você encontra Então hoje, nosso agora premiado é garantindo o almoço pra duas pessoas no fim de semana Lá com a Carla Alencar Esse aí é o prato predileto do Robson Teixeira, viu? Que é um pirarucu com molho de camarão e uma bananinha também empanada Hummm... Deliciosa! Então você vai ligar 3307-3950 E quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer Peixaria do Almirante A Peixaria do Almirante fica na Avenida Padre Cabaleiro Martins, no Santo Antônio Que além de uma comida deliciosa, ainda tem uma vista que não tem preço Não tem cartão de crédito que pague aquela vista Que é a vista do Rio Negro e a vista da ponte sobre o Rio Negro Você come bem, medita, olha a natureza e sai de lá feliz da vida Peixaria do Almirante, lá com a Carla Alencar Ok? 11 horas e 57 minutos Vou falar em comida, a gente pensa logo no supermercado, né? Eu tenho que fazer supermercado lá pra casa porque lá em casa tá problema Tá sem nada na geladeira E a gente traz pra você aí mais uma inauguração Uma inauguração de mais um supermercado no bairro da Alvorada É a terceira loja na capital desse supermercado Que tem tudo o que você precisa E vai trazer pra gente aí como é que foi essa inauguração O Bruno foi lá fazer e traz aí não só uma linha de supermercado Que tá atendendo a gente as necessidades da nossa casa Mas gerando empregos nesse tempo de crise Hum, isso é o que há, viu? 11h58, roda pra mim aí A operadora de caixa, Joissiane, sofreu com a crise E ficou um ano e meio desempregada Com a inauguração deste supermercado na Zona Oeste da capital Ela, enfim, conseguiu um emprego Foi difícil? Foi, pra conseguir foi Andei muito atrás Eu vejo como uma oportunidade de crescimento Que eles dão muitas oportunidades pra funcionária O supermercado vai atender os bairros do Alvorada, Dom Pedro, Rendenção Uma conveniência para os moradores da área Que tinham que se deslocar para mais longe Eu achei ótimo, pelo menos fica mais próximo de casa A maioria aproveita as promoções Tem muita coisa assim que a gente tá achando os preços bons aqui Como o arroz tá um preço muito bom pra gente Que trabalha com restaurante A gente aproveita pra pegar essas promoções aí, né? Mesmo com a crise em 2016 Essa linha de supermercados conseguiu crescer 19% E aumentou o número de consumidores Na cesta básica, de acordo com o diretor do grupo A economia em relação aos outros supermercados Chega a 15% Trabalhando nos pilares do encantamento E da economia Primeiro a nossa proposta é trazer um pouco de economia Pro mercado como um todo, pra população Então, essa economia na cesta básica Ela chega até 15% em relação aos supermercados convencionais E o principal, são dois, mas o principal mesmo é o encantamento Todos os nossos esforços são voltados Para que o consumidor, para que o nosso cliente Quando ele entra aqui, ele se sinta encantado E isso é a mais pura verdade Porque quando eu vou lá comprar Quando eu vou lá no ataque fazer minhas compras também Eu também sinto isso É o pessoal dando bom dia Oferece logo um carrinho Atende a gente super bem É espaçoso o lugar Você encontra tudo que você precisa Ou seja, é o achado e ataque Falando francamente pra você que tem do outro lado Eu já comprei lá várias vezes com o meu marido E quando a gente tá com tempo ali Pra poder passear mesmo no supermercado Tem coisa mais legal do que passear no supermercado? Ah, eu acho legal Pesquisa, dá uma olhada Vê o que tá precisando Mantenha a lista, claro, em dia Mas de vez em quando dá pra levar uma coisinha ou outra E essa sessão deles de laticínios Também tem uma série de iogurtes, requeijões Eu adoro ataque Falando francamente Então, 12 horas e você tá vendo aí mais uma loja O que é mais importante dessa informação que a gente trouxe É justamente o emprego Geração de empregos Foram mais de 115 empregos gerados diretamente Você imagine indiretamente Meio dia, uma boa tarde pra você que tá aí do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Vamos trazer informações de Presidente Figueiredo pra você Olha só, gente Região metropolitana de Manaus, lá em Presidente Figueiredo Foi realizado o primeiro casamento coletivo gay do município A cerimônia foi no Fórum de Justiça da Cidade Vamos acompanhar aqui na tela? Solta pra mim O casamento coletivo reuniu cinco casais Eliana e Rai estão juntas há 23 anos Mas só agora oficializaram a união A gente não achava que fosse repercutir tanto, né? Pensei que fosse uma coisa mais simples Mas que bom, eu espero que outras pessoas também tomem isso como exemplo E legalizem, porque tem muita gente que vive Vive há muito tempo junto, mas que não legalizam Porque tem medo, questão de preconceito Não tem que ter preconceito, não Tem que procurar o seu direito mesmo e pronto E ser feliz, isso é o mais importante A cerimônia foi celebrada pelo juiz de direito Adílio Neto Essa é a primeira vez que ele oficializou um casamento de pessoas do mesmo sexo Dados do IBGE apontam que aqui no estado, em 2013, foram registrados sete casamentos homoafetivos Em 2014, esse número pulou para 45 E em 2015, esse número dobrou para 98 Este é o primeiro caso em que casais do mesmo sexo se oficializam aqui em Presidente Figueiredo Como toda noiva, Eliana estava nervosa Mas tudo passou depois da famosa pergunta Foi uma união de 23, então a gente está realizando esse sonho A união estável já existe Só que nós tínhamos essa necessidade de legalizar de forma civil Para também ter nossos direitos reconhecidos Segundo a Associação dos Notários e Registradores do Amazonas Em todo o estado, existem 151 uniões civis de pessoas do mesmo sexo Olha gente, primeiro a gente tem que parar com essa história de preconceito mesmo O que a pessoa faz na casa dela, no quarto dela, não interessa a ninguém Não interessa a ninguém Então se as duas vivem há 23 anos, querem ser felizes, acabou Eu ouvi uma coisa uma vez de uma amiga minha que ela disse assim Para de ver um casal do mesmo sexo, só com aquele cunho sexual A gente tem que parar com essa loucura na cabeça da gente É um encontro de almas São duas pessoas que se amam, que se gostam E fazer sexo é só uma coisa da vida inteira que eles têm, que elas têm junto Elas ou eles, no caso do casamento gay masculino também Então a gente tem que acabar com essa história De ser muito convencionalzinha E achar que o que é certo nesse mundo? O que é certo nesse mundo? Não cabe a nós dizermos o que é certo nesse mundo A gente tem que ser feliz, sem fazer mal para ninguém Sem fazer o mal para o nosso próximo Mas principalmente fazendo o bem para a gente Sem fazer o mal para a gente Já dizia o Cristo, amar o próximo Como a nós mesmos Não é nem mais e nem menos É igual Ok? Então vamos acabar com essa história Parabéns Eu quero palmas lá para o Fórum do Presidente Figueiredo Que fez o primeiro casamento Eu espero que seja o primeiro de muitos Porque o que importa é viver bem, viver feliz Sendo boas pessoas Porque tem muita gente que é heterossexual E faz mais maldade do que qualquer outra pessoa E também tem que ser aí Se é para ser julgado, também vai ser julgado Então vamos acabar com essa história de O que eles fazem De quatro parênteses É problema deles, não é problema nosso não A gente tem que viver bem em comunidade É isso que importa 12 horas e 4 minutos Enquanto isso eu vou dar a dica para você Que está aí do outro lado Vem cá comigo, vem Olha só gente Sabe aquela gordura localizada de 2016 Que te perseguiu? Calma, porque 2017 Ela vai sair daí Dê adeus à gordura localizada Com o IMECAP Redutor de Medidas Dá uma olhada aí nesse depoimento De quem usa IMECAP Redutor Eu tinha problemas com gordura localizada Na região da barriga E pneuzinhos Usei diversos produtos e não deu certo E uma amiga me indicou IMECAP Redutor Adorei, comecei a tomar as cápsulas A passar o creme Em poucas semanas comecei a ver o resultado E estou adorando E vou continuar usando com certeza Viu só? IMECAP Redutor de Medidas Tem eficácia comprovada Na redução da gordura abdominal e dos quadris IMECAP Redutor Age nas camadas mais profundas da pele Quebrando as moléculas de gordura mais resistentes E não importa se é verão ou não Para reduzir aquela barriguinha Aquele pneuzinho, né? Use você também IMECAP Redutor de Medidas IMECAP Redutor Está vindo em todas as farmácias do Brasil Mas a preços promocionais Somente nas logarias FarmaBem Ao chegar à farmácia Exige IMECAP Redutor de Medidas Agora Se lhe oferecerem outro produto Não aceite Troca de farmácia Mas não troca de produto 12 horas e 5 minutos Você que tem do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Fica ligado com a gente Fica esperto Que a gente está aqui ao vivo Também pelo Facebook Um grande beijo para todo mundo Que está ao vivo pelo Facebook Os meninos estão ali descansando Daqui a pouquinho tem mais para você Que está aí do outro lado 12 horas e 6 minutos Gente, olha que susto Imagina você estar na sua casa Aí você vai sair rapidinho Para ir pagar uma conta E quando você volta Você vê que tem carro de bombeiro na sua rua E quando você olha direito Está a tua casa pegando fogo Isso aconteceu no conjunto Eldorado Na zona centro-sul da capital Ninguém ficou ferido Mas que o susto foi Um tremendo de um susto Ah, isso foi Porque você não sabe qual foi o tamanho do prejuízo Você imagina logo Que as suas coisas se perderam todas E fora o susto também De quem mora na vizinhança Ali no Eldorado As casas são muito pertinho Muito coladas Uma nas outras E o susto é grande Para a dona da casa E para os vizinhos também Vamos acompanhar aqui A reportagem na tela Solta para mim O incêndio foi nesta casa Onde moram uma professora O marido e as filhas Por sorte Ninguém estava no local O fogo começou por volta Todas as três da tarde Nesta casa aqui na rua Peru No Eldorado De acordo com o corpo de bombeiros O princípio do incêndio Foi no quarto da proprietária do local Que não sabe de onde surgiu tudo Não faço ideia Quando eu cheguei Já estava à altura Você tinha saído para ir ao banco Quando voltou estava assim? Sim Só troquei de roupa E fui para outro quarto Quando eu cheguei no outro quarto O fogo estava dessa altura Aí eu pensei em salvar os bichos A única coisa que eu pensava Era salvar os bichos Mas nada O fogo destruiu apenas o quarto E os bombeiros não tiveram dificuldades Para controlar as chamas Pelo tempo que chegou Foi impedido da continuidade do incêndio Onde ele permaneceu confinado Dentro da própria residência Até porque ela manteve a porta fechada Quando o bombeiro chegou Só fez o confinamento do incêndio E a extinção desse incêndio Por conta da forte fumaça A polícia interditou a rua Foram usados dois carros de combate a incêndio Confinamento Essa palavra é uma palavra bem técnica Para o pessoal do corpo de bombeiros Mas é isso mesmo que acontece Quando a gente vai sair pela saída de emergência E eu tive que sair pela saída de emergência Lá de casa hoje Porque estava sem energia Eu não consegui pegar o elevador E aí a gente viu A gente tem umas portas Aquelas portas são chamadas portas Corta incêndio Ela fecha E o incêndio não pode invadir os outros cômodos Porque diminui o máximo possível o oxigênio Porque o fogo se alimenta de oxigênio Cortou o oxigênio O fogo apaga Então quando ela fechou a porta Fechou o ambiente O oxigênio O fogo deve ter consumido o oxigênio do ambiente E ficou confinado naquele ambiente O que facilitou o trabalho do corpo de bombeiros A gente pensar nisso Se tiver pelo menos essa ação na hora Quando está pegando fogo em um quarto Ou na cozinha Tem uma porta Fecha a porta Sai correndo E deixa que os bombeiros fazem o resto do trabalho Doze horas e oito minutos Ninguém ficou ferido O prejuízo foi muito pequeno Graças a Deus A gente vai falar ainda Nesta edição do programa Da comunidade A estrutura precária da BR-319 Essa BR Que seria aí a solução Para escoamento de uma série de produtos A nossa ligação com o resto do estado Por via de estrada E ela está nessas condições precárias Os ônibus já suspenderam Qualquer tipo de transporte Nessa rodovia Porque justamente não tem condições de passar É já já Depois do intervalo Música 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 Legenda Adriana Zanotto